Para mim, ser todo mundo é, antes de mais nada, saber que somos, cada um de nós, seres humanos, seres singulares, múltiplos, riquíssimos em subjetividades e que ao mesmo tempo vivemos em sociedade onde é preciso que busquemos e trabalhemos cada vez mais para que haja igualdade entre todos nós, o máximo de igualdade possível. E para isso eu acredito que um excelente caminho, que é um caminho bom para ser, sentir-se todo mundo, é o caminho da empatia, o caminho da solidariedade, o caminho do entendimento, o caminho da escuta. Eu vou começar falando sobre o que não é ser todo mundo. Quando meu pai ficou doente, ele comprei o HIV, ele deixou de ser parte de todo mundo automaticamente, por preconceito, por não entender. Então, automaticamente, todos os amigos, quase toda a família, deixou de ver ele como todo mundo. Ele era um objeto estranho. Isso foi bem, bem, bem difícil para a gente, eu, meus irmãos, a minha mãe. Mesmo ele sendo um excelente pai, ele sendo um maestro, professor, um artista que é lembrado até hoje, isso foi em 93. Então, para mim, ser todo mundo é a gente finalmente entender que todo mundo é feito da mesma coisa, da mesma poeira cósmica que veio lá do Big Bang. Eu acho que está na hora de todo mundo fazer parte realmente de todo mundo, sem qualquer tipo de preconceito.